Pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-me a entrar no meu site www.vandeir.com.br Lá você vai encontrar as videoaulas de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos É tudo de graça, não precisa de cadastrar, não precisa nada É só entrar, curtir, se divertir e aprender Pessoal, por favor divulgue o meu site por aí Assim eu ajudo vocês com as videoaulas e vocês me ajudam divulgando o meu site, pode ser pessoal? Quem quiser me adicionar no Twitter Quem quiser me seguir, eu sigo de volta Quem quiser me adicionar comigo no Facebook Será um prazer recebê-lo E, por favor, se inscreve aí no meu canal Assim vocês me ajudam, ok? Acompanhe a leitura Dividindo-se 3.800 em partes inversamente proporcionais A 1, 3 e 4 A menor parte corresponderá Gente, palavrinha-chave Inversamente proporcional Inversamente proporcional Nós vamos usar a técnica de Divisão proporcional Nós estamos dividindo em 3 partes Certo? Dividindo-se 3.800 em partes inversamente proporcionais A 1, 3 e 4 Nós estamos dividindo em 3 partes Então, vamos lá Se eu pegar o valor Da primeira parte que eu dividi Mais o valor da segunda parte Que eu dividi Mais o valor da terceira parte Que eu dividi Se eu somar tudo isso Eu vou ter o valor total De 3.800 reais Muito bem Então, é divisão proporcional Então, nós vamos pegar E colocar o traço de fração É inversamente proporcional Então, se é inversamente Eu vou colocar os números Na parte de baixo Vou pôr o 1, o 3 e o 4 Na parte de baixo Da fração 1, 3 e 4 E na parte de cima Para não ficar vazio Eu completo com 1 Certo? E agora? 1 sobre 1 Mais 1 terço Mais 1 sobre 4 O que eu faço? Agora vem a hora De colocar o x e tudo Afinal, tem que calcular Alguma coisa Quem é o x? O x é a minha constante De proporcionalidade É um valor Por exemplo O x vai ter um valor Que se multiplicado por 1 Vai ser quanto O primeiro ganhou Se eu multiplicar Por 1 terço Vai ser quanto O segundo ganhou Se eu multiplicar Esse mesmo valor Por 1 quarto Vai ser quanto O terceiro ganhou Quer dizer Nós dividimos em 3 partes Na verdade Então, é o valor De cada uma dessas partes Pessoal, é o seguinte Dúvidas em relação A frações? Eu tenho muitas Video-aulas sobre frações Lá no meu site Qualquer coisa Dá uma conferida Tem na parte de dicas Simplificação Regra de sinal Tem bastante coisa lá Qualquer coisa Dá uma passada Ok? Então, vamos lá 1 sobre 1 É a mesma coisa que 1 Não é? 1 vezes x 1 dividido por 1 É 1 1 vezes x E 1 vezes x Não é a mesma coisa que x? Então, nesse primeiro quadrinho Eu posso resumir ele a x Mais 1 terço de x Mais 1 Quarto de x Isso é igual a 800 Pessoal, como é que eu resolvo isso? Isso aqui é uma soma Soma de frações Aqui eu não tenho nada Embaixo do x Eu posso colocar 1 Porque todo o número Dividido por 1 É ele mesmo Certo? Isso aqui é uma soma de frações Soma de frações Eu tenho que tirar o MMC também Tem vídeo de aula lá no meu site E se não tirar o MMC Ok? Então, o que eu faço agora? MMC de 3 e 4 é? 12 Aham! Então, vamos fazer aquele esqueminha Divide pelo de baixo 12 dividido por 1 é? 12 Multiplica pelo de cima 12 vezes x 12x Vamos lá Vamos fazer isso de novo Divide pelo de baixo 12 dividido por 3 é 4 4 vezes 1 Multiplica pelo de cima É? 4x E o sinal? O que eu faço? É só repetir o sinal Não é mais? Coloco mais Aqui eu já vou adiantar O sinal não é mais? Vou colocar mais Então, vamos lá 12 dividido por 4 é 3 3 vezes 1 é 3 3 vezes x é 3 Igual a 3x Certo? Tudo isso é igual a 800 Aham! 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 Então, vamos fazer essa continha 12 mais 4 mais 3 Quanto que dá, pessoal? 12 mais 4 mais 3 19 Então, vai ficar 19x sobre 12 É igual a 800 O que eu faço? Vamos escrever na próxima página 19x sobre 12 É igual a 800 Muito bem Eu quero achar o valor de x Então, eu tenho que deixar ele sozinho O 12, ele está dividindo x, não está? Então, eu quero tirar ele daqui Vou passar ele para lá Fazendo a operação inversa da divisão Que é a multiplicação Então, vai ficar aqui 19x igual a 800 vezes 12 Já vou multiplicar? Não! Espera! Quem sabe dá para simplificar Não é verdade? Vamos tentar Não custa nada Vou pegar esse 19 E vou passar dividindo Ele está multiplicando x, não está? Então, eu passo ele fazendo a operação inversa Que é a divisão Então, x é igual a 800 vezes 12 Dividido por 19 Vamos ver 19, dá para simplificar? Hum, não dá Ele é primo Na verdade, não dá por 2 Não dá por 3 Não dá por 5 Não dá por 7 Não dá por 9 Não dá por 11 Então, não dá para simplificar aqui o 19 Aí, o que vai ter que fazer? Vai ter que fazer Essa continha mesmo 800 vezes 12 Então, vamos lá Vamos fazer essa continha 800 vezes 12 Igual a 9.600 Olha só Que legal Então, vamos fazer isso Deixa eu voltar aqui, pessoal Ah, sabia que tinha alguma coisa errada? É 3.800 Não é 800 Deixa eu arrumar aqui Aham Agora sim Ainda bem que eu vi a tempo Viu o que dá copiar errado? Quase que eu perco a questão inteira por causa disso Então, aqui é 3.800 Então, aqui também é 3.800 Aham Então, vamos lá fazer agora 3.800 Vezes 12 Isso é igual a 45.600 Tudo isso dividido por 19 Agora, tem que fazer essa continha na raça Não tem jeito Pega lá a caneta e papel E se você acertou Espero que tenha acertado Você vai achar o valor de 2.400 Então, a minha constante de proporcionalidade é igual a 2.400 Então, o que isso significa? O primeiro caso não é igual a x Então, o primeiro caso é o repartir E esse valor em três partes Então, a primeira parte é igual a 2.400 É o próprio valor de x E agora? Mas o que ele está perguntando? A menor parte corresponderá a Como é que eu sei qual é a menor parte? Muito bem Olha só, pensa comigo Vamos colocar aqui Eu tenho 1 terço de x, certo? Vou marcar aqui Na segunda parte Eu tenho 1 terço de x 1 terço vezes a constante Quanto que é a constante? É 2.400 Então, vou escrever 1 terço vezes 2.400 Não vou escrever o resultado Vamos analisar O segundo caso é 1 quarto vezes x Quer dizer, a terceira divisão É 1 quarto vezes x, não é? O x não é a constante Não é 2.400 Então, vai ficar 1 quarto vezes 2.400 Muito bem E agora? O que eu faço? Olha só 1 vezes 2.400 é igual a 2.400 E aqui, vai ficar embaixo do 2.400 Eu tenho 1, não tenho? 2.400 dividido por 1 é ele mesmo Eu posso colocar o número 1 embaixo de qualquer número Vai ficar 3 vezes 1 é 3 Então, a resposta disso vai ser 2.400 dividido por 3 E a resposta desse aqui Vai dar 2.400 vezes 1 é 2.400 Coloco 1 aqui 4 vezes 1 é 4 2.400 dividido por 4 Certo? Então, esse aqui é o segundo caso Esse aqui é o terceiro O primeiro caso Quanto que tinha dado mesmo? O primeiro caso é igual a x É igual a constante Então, o primeiro caso Vou marcar aqui em vermelho Deu 2.400 Quem ele quer? Ele quer que você ache A menor parte corresponderá Ele dividiu em 3 partes Qual que é a menor? Bem Vamos olhar aqui 2.400 Tem o valor cheio Aqui eu dividi por 3 Bem, ela já é menor do que 2.400 Eu dividi por 3 E aqui eu dividi por 4 Olha só Deu um número menor ainda Não é verdade? Se eu pegar 2.400 E dividir por 4 É menor do que eu pegar 2.400 E dividir por 3 Certo? Então, vamos lá Ele quer o que? Ele quer o valor Na verdade Está aqui as alternativas com valores Na verdade Então, a gente já sabe Qual que é a menor parte A gente já viu Que vai ser a terceira Que vai dar 2.400 dividido por 4 Então, não preciso perder tempo Resolvendo 2.400 Dividido por 3 Eu vou fazer isso logo 2.400 dividido por 4 Como é que eu faço isso? Posso simplificar por 2 Em cima e embaixo? Posso Não tem problema nenhum 2.400 dividido por 2 É? 1.200 Dividido por 2 Agora é só resolver 1.200 dividido por 2 É igual a 600 600 o que? 600 reais A alternativa correta É a letra C Dá para entender, pessoal? Em vez de eu calcular As 3 partes E ver qual que é menor Eu fiz essa análise Para calcular Diretamente a parte Que vai me dar O resultado menor Quer dizer Já vou calcular O valor Da parte Que ficou com menos dinheiro Digamos assim Eu dividi em 3 partes Eu já fui direto No ponto chave Não tive que perder tempo Ficar calculando Ok? Espero que tenham gostado Um grande abraço E até a próxima videoaula Fique com Deus